Olha, começa hoje a estação mais fria do ano, que costuma chegar trazendo algumas doenças bem típicas dessa época. Entre elas estão as doenças de pele. Dermatites atópicas em crianças, por exemplo, costumam piorar bastante neste período. Vou conversar agora com a pediatra e reumatologista Daniela Piotto. Daniela, bem-vinda ao Meio Dia, Catarina. Um prazer te receber por aqui. Bom dia, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Também é um prazer. Daniela, eu queria que tu explicasse pra gente qual que é a diferença de dermatite e dermatite atópica. Existe diferença entre essas duas? A dermatite é uma alergia, um termo que a gente utiliza para o quadro alérgico na pele. E a dermatite atópica é um dos tipos de alergia cutânea mais comuns, que normalmente se desenvolve na infância. E tem uma predisposição genética. Normalmente a gente vê que tem mais um membro da família acometido. E já outros tipos de dermatite, daí tem dermatite por infecções ou por outras causas, como o vírus também. Então a dermatite atópica é a mais comum realmente agora no inverno, como você mesmo disse. E quais são os sintomas, doutora? Ah, então, o principal é a pele seca, né? Então aquela criança que ela tenha principalmente regiões avermelhadas nas dobras, né? Na região das dobras dos braços, atrás dos joelhos, até na bochechinha, coceira, irritação, vermelhidão. E às vezes pode a criança ficar coçando, fazer escoriações e também até fazer uma infecção secundária, né? Essa secreçãozinha purulenta no local. E por que elas costumam piorar nesse período do inverno? Isso, ela tem essa predisposição e normalmente a gente fala que tem esses fatores desencadeadores, né? Então o frio, as baixas temperaturas, justamente associada à baixa umidade, porque a pele é como se fosse uma proteção de barreira cutânea. Então a pele seca não tem dessa barreira de hidratação por conta dessa predisposição dessas crianças. Ela tem crises mais fortes nesse período. Além disso, a criança, se é muito agasalhada, ela pode suar mais, que também é um fator. Além, claro, do morfo, do ácaro. Às vezes esses tipos de tecidos também podem acontecer, né? E às vezes até fragrâncias, né? Ou produtos de higiene pessoal, produtos químicos. O próprio sabonete pode irritar ainda mais a pele, tirando essa mucosa de gordura, né? Essa proteção da barreira cutânea. E aí o que a gente faz, doutora? Porque se tem esse risco de piorar por causa do contato da pele com a roupa, por exemplo, imagino que tapar não seja o melhor caminho, porque vai abafar mais ainda aquela alergia, né? O que tem que fazer, então? Isso, a gente fala que tem dois objetivos principais. Um é a gente restaurar a hidratação da pele ressecada. Então a gente usa os hidratantes, né? Os emolientes pra gente poder ajudar nesse ressecamento com a hidratação da pele, que é muito importante. E a outra dica é evitar ressecar ainda mais a pele que já está ressecada. Então evitar produtos químicos, evitar banhos quentes, né? Nesse período do inverno, um banho quentinho. Então a gente sugere que essas crianças tomem banho de água morna, mais pra fria. Além de sabonetes também especiais, em que a gente possa manter o pH equilibrado, então pra poder evitar aqueles sabões, aqueles sabonetes com cheiros, pra irritar ainda mais a pele, né? Então é tudo pra gente tentar evitar ainda mais esse ressecamento. Sim, quando você fala em manter hidratada, a gente tá falando também, você falou de hidratar, usar hidratantes, mas tem algum cuidado que eu tenho que ter na hora de comprar o hidratante? Eu tenho que olhar no rótulo, não pode ter alguma coisa naquele hidratante que eu vou usar pra passar nessa lesão? Que a gente tá passando as dicas aqui pra crianças que têm dermatite atópica, mas que serve pros adultos também, né? Isso, com certeza. A gente, claro, tem o tratamento com o hidratante, que a gente precisa estar sempre, tem os medicamentos especiais também, que a gente utiliza, tratamentos tópicos pra essa pele, e por isso que é muito importante, se a gente tá fazendo uma hidratação da pele, normalmente com aqueles pH neutros, né? E hipoalergênicos, né? Sem muitos conservantes, sem muitos corantes, no sentido de estar aqueles cremes muito coloridos, né? Isso acaba irritando mais a pele. Então é importante o contato com o médico especialista, com o dermatologista, o alergista e com o próprio pediatra pra ter uma maior orientação. Muito bem, doutora Daniela Piotto, muito obrigada pelas tuas explicações e até a próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada também. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.